Quero algo novo que me faça ver Que me descompense e que me faça sentir Que me deixe zen assim, sem pensar E faça o coração acelerar Quanto vale ser feliz Uma era e muito mais Eu já fui e quero bis Escondido na manga ainda tem mais Quanto vale ser feliz Uma era e muito mais Eu já fui e quero bis Escondido na manga ainda tem mais Algo dessa mente abeduzido Você o alvo, eu, o ouro, a seta de cupido O olho furacão imprevisível A sorte, a arte, a outra metade da maçã Quando vale ser feliz Uma era e muito mais Eu já fui e quero bis Escondido na manga ainda tem mais Quero algo novo que me faça sentir Que me deixe leve até levitar Tal magia, tal magia, tal magia Tal magia só o amor pode trazer Tal magia só o amor pode trazer Tal magia só o amor pode trazer E por entre nuvens me fazer voar Quanto vale ser feliz Uma era e muito mais Eu já fui e quero bis Escondido na manga ainda tem mais Quanto vale ser feliz Uma era e muito mais Eu já fui e quero bis Escondido na manga ainda tenho mais Eu já fui e quero bis Eu já fui e quero bis Só dizer sim ou não Ata ou desata, casa e botão Nesse frenesí Eu e você estamos aqui Só dói se não decidir Em seu croque Estou em destaque E já não me basta Ser decoração Você me planeja Você me deseja Ensaia, copia e finaliza E basta uma brisa Para virar outra questão Só dizer sim ou não Ata ou desata, casa e botão Nesse frenesí Nesse frenesí Eu e você Você me planeja Você me planeja Você me deseja Ensaia, ensaia Ensaia, copia e finaliza E basta uma brisa E basta uma brisa Para virar outra questão E basta uma brisa E basta uma brisa E basta uma brisa Em seu croque Em seu croque Eu estou em destaque E já não me basta Ser decoração Você me planeja Você me deseja Ensaia, copia e finaliza E aí finaliza E aí finaliza Mas basta uma brisa Mas basta uma brisa Para virar outra questão E aí finaliza Relembrar Reviver Repetir cada gesto De amor que o tempo não Descofiz Refazer Reunir Resgatar lá do fundo Que não se apagou de uma Só vez Sonha em paz, luz Dorme em paz Minha sorte Meu norte, meu bem Não me deixes jamais Sonha em paz, luz Dorme em paz Só quem amou pra entender Que não se apagou de mim Música Relembra Reviver Resgatá-la do fundo que não se apagou de uma só vez Sonha em paz, luz, dorme em paz Fecho os olhos e vejo você, não te esqueço jamais Sonha em paz, minha luz, dorme em paz Só quem já amou pode entender Tudo aquilo que eu disser Pode nos comprometer Pode ser só paixão Ilusão de quem nem percebeu Que vai da fé merecer vibrar Intuir, fluir Acreditar, compreender Falta quase nada Para perceber Que agora E você Nas mãos da paixão É Só não duvidar de si E ter cega Contra a correnteza E o estrondo De um trovão Em meio a tempestade Estamos eu E você Nas mãos da paixão Em meio a tempestade Tudo aquilo Tudo aquilo que eu disser É Pode nos comprometer Pode nos comprometer Pode ser só paixão Ilusão 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 De quem nem percebeu Que vai da fé merecer vibrar Intuir Intuir, fluir Acreditar, compreender Falta quase nada Para perceber Para perceber Para perceber Que agora Está tudo Por um triste É Só não duvidar de si E ter cega fé Contra a correnteza E o estrondo De um trovão Em meio a tempestade Estamos eu E você Nas mãos Da paixão É Só não duvidar de si E ter cega fé Contra a correnteza E o estrondo De um trovão Em meio a tempestade Estamos eu E você Nas mãos Da paixão E você É É Eu Não Nego todo e qualquer boato de que sou seu fã Olha, não puxe meu saco que eu não sou seu Nem sou seu amigo Desconfio Que você quer me fazer sofrer Não sou de borracha, você acha e logo vem me dizer Deixa disso, vem meu nego e me joga um laço E num vacilo Olha eu aqui, de novo, nos seus braços Quando você quer eu me entrego, não tem jeito Me lança aquele olhar e cruza as pernas, eu já nem sei Eu me sinto free, mas a verdade é que estou preso Juro Nessa armadilha nunca mais vou cair Nego todo e qualquer boato de que sou seu fã Olha, não puxe meu saco que eu não sou seu Nem sou seu amigo Desconfio Desconfio Que você quer me fazer sofrer Não sou de borracha, você acha e logo vem me dizer Deixa disso, vem meu nego e me joga um laço E num vacilo Olha eu aqui, de novo, nos seus braços Quando você quer eu me entrego, não tem jeito Me lança aquele olhar e cruza as pernas, eu já nem sei Eu me sinto free, mas a verdade é que estou preso Juro Juro Nessa armadilha nunca mais vou cair Quando você quer eu me entrego, não tem jeito, não Me lança aquele olhar e cruza as pernas, eu já nem sei Eu me sinto free, mas a verdade é que estou preso Juro Juro Nessa armadilha nunca mais vou cair Relindo suas cartas percebi Que nada foi maior que o teu amor Dentro de uma caixa de bombons Fotos e outras coisinhas Mas, mas Não posso viver do que passou Nem me torturar tanto assim Enfim, agora é hora de crescer Lembro tanta coisa que passou Cacos de um raso que quebrou Sonhos espalhados pelo chão E as marcas de um amor que não vivo Mas, eu não posso viver do que passou E nem me torturar tanto assim Enfim, agora é hora de crescer E nem me torturar tanto assim Lembro tanta coisa que passou Cacos de um vaso que quebrou Sonhos espalhados pelo chão E as marcas de um amor que não vingou Mas, eu não posso viver do que passou E nem me torturar tanto assim Enfim, agora é hora de crescer E nem me tornar E nem me tornar É hora de crescer E nem me tornar Navegar as ondas de brilho Até descobrir um som boreal Pés no chão feito andarilho Buscando nos trilhos um amor natural Voar sem rumo no teu beijo sideral Morrer em pleno voo com o seu olhar fatal O rumo de estrelas vem mostrar o que perdi Mas tenho a certeza que em uma correnteza Você vai voltar pra mim Navegar as ondas de brilho Até descobrir um som boreal Pés no chão feito andarilho Buscando nos trilhos um amor natural Voar sem rumo no teu beijo sideral Morrer em pleno voo com o seu olhar fatal O rumo de estrelas vem mostrar o que perdi Mas tenho a certeza que em uma correnteza Você vai voltar pra mim Voar sem rumo no teu beijo sideral Morrer em pleno voo com o seu olhar fatal O rumo de estrelas vem mostrar o que perdi Mas tenho a certeza que em uma correnteza Você vai voltar 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 Porque eu já conheço Porque eu já conheço você bem Meu bem Hoje é só ler seu olhar Para saber O que você quer me dizer Vejo teu sorriso Vejo teu sorriso Logo penso em te beijar Ir além Muito além Muito além Muito além das emoções Sensações Do que se pode ver Confessa Teus secretos desejos Em meus ouvidos Em meus ouvidos Os segredos do amor Nesse instante Desfalece meus braços Atravessa o universo E transcende E transcende Você Nem precisa Falar Porque eu já conheço você bem Meu bem Hoje é só ler o seu olhar Pra saber Pra saber O que você quer Me dizer Me dizer Vejo teu sorriso Logo penso em te beijar Ir além Muito além Muito além Das emoções Sensações Do que se pode ver Confessa Teus secretos Segredos Em meus ouvidos Os desejos do amor Nesse instante Desfalece Em meus braços Atravessa O universo E transcende Teus secretos Teus secretos Estes secretos Teus secretos Teus secretos Você nem precisa falar, eu já te conheço bem. As cartas já estão na mesa, agora eu vejo com clareza, estava escrito nas estrelas, sem dúvidas desenhei no céu, no verde dos teus olhos me guiei. Um anjo azul tomou-me nas mãos, na trilha das estrelas vaguei, de deus feliz então mereci. Estar aqui então pra contar, do tempo que sozinho esperei, dos anos que passando lutei, os móveis lá da sala tirei, pra com você a noite dançar, viver cada segundo. Como se fosse o último, estar de bem com a vida, pra merecer o que mais se quer, viver cada segundo. Como se fosse o último, estar de bem com a vida, pra merecer o que mais se quer. As cartas já estão na mesa, agora eu vejo com clareza, estava escrito nas estrelas, sem dúvidas desenhei no céu, no verde dos teus olhos me guiei. Um anjo azul tomou-me nas mãos, na trilha das estrelas vaguei, e deus feliz então mereci. Estar aqui então pra contar, do tempo que sozinho esperei, dos anos que passando lutei, os móveis lá da sala tirei, pra com você a noite dançar. Viver cada segundo, como se fosse o último, estar de bem com a vida, pra merecer o que mais se quer. Viver cada segundo, como se fosse o último, estar de bem com a vida, pra merecer o que mais se quer. Viver cada segundo Como se fosse um último Estar de bem com a vida Pra merecer o que mais se quer Viver cada segundo Como se fosse um último Estar de bem com a vida Pra merecer o que mais se quer Distante de casa Carente de tudo Desgarrei da minha Constelação Depois da fronteira Após o barato Me custou tão caro Acordar sozinho Te vi num Saara Caminho sem volta Viagem pra dentro de mim Veja você Quem tem razão Saber ouvir Calar ou não Voltar pra casa Reverer o brilho Sentir carinho No coração No coração Te vi no Saara Num sonho tão rara Você era espinja Se a luz Se a luz Se a luz se entrega Se frio hiberna Se frio hiberna Acorda comigo De tarde descalço De tarde descalço Na areia da praia Fui ver meu castelo Caminho sem volta Viagem pra dentro de mim Te vi num Saara Num sonho tão rara Você era espinja Você era espinja Se a luz Se a luz se entrega Se frio hiberna Acorda comigo De tarde descalço Na areia da praia Fui ver meu castelo Caminho sem volta Viagem pra dentro de mim Caminho sem volta Viagem pra dentro de mim Caminho sem volta Caminho sem volta Viagem pra dentro de mim Viver meu castelo Amém. 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 Ouvi dizer Que os filhos dos filhos vieram viver no Brasil Que acolheu E dessa mistura o Sarará nasceu E foi do amor Tanto amor Maranhão E salvador Leratrã Há rumores de que a paz irá voltar E trazer de volta o que nem era pra ir Enquanto o filho perdido encontrar seus pais Amanhã brinca livre e finalmente irá sorrir Há rumores de que a paz irá voltar E trazer de volta o que nem era pra ir Quando o filho perdido Encontrar seus pais Amanhã, África, livre Finalmente irá sorrir Amanhã, África, livre Finalmente irá sorrir Amanhã, África, livre Finalmente Amanhã, África, livre